Margarete Menezes aceita convite de Lula e assumirá Ministério da Cultura. Inscreva-se no canal e ative o sininho. A cantora Margarete Menezes declarou ter aceitado o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o futuro Ministério da Cultura, a ser refundado em sua gestão. A cantora baiana integra a equipe de Transição da Cultura, para a qual foi convidada depois de criticar a ausência de negros entre os responsáveis por avaliar o setor na gestão do presidente Jair Bolsonaro. O convite partiu da sugestão da socióloga Rosângela Silva, a Janja, mulher de Lula. Seu nome, entretanto, não foi a primeira opção do petista. A princípio, a atriz Marieta Severo e o rapper Emicida foram procurados, mas não aceitaram a proposta. Após a vitória nas eleições, Lula vinha se manifestando seu desejo de levar outra vez um símbolo ao Ministério da Cultura, para repetir o efeito da nomeação do compositor Gilberto Gil em seu primeiro mandato. Não esqueça de deixar seu like.